Fala galera, solto na área, o assunto de hoje é isso aqui ó, IPTU, acabei de receber esse carnezão aqui, né? Vale a pena pagar em dia? Será que eu sou trouxa de pagar em dia? Hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto, então fica comigo até o final do vídeo. Solta a vinheta! Sinceramente pessoal, nesse vídeo aqui eu tô até com um pouco de medo, tá? Eu vou falar por quê. Eu tava em casa, tomando banho, pensando na vida e hoje, né, quando eu tava chegando do trabalho, eu recebi esse carnezão aqui do IPTU, né? IPTU 2021. E aí eu tava pensando que uma vez eu me senti um completo idiota. Por quê? Eu tava com alguns débitos de um IPTU, de um imóvel que eu tinha comprado, e aí eu fui lá na prefeitura, eu acho que era no mês de novembro, assim, de 2019. Eu fui lá na prefeitura pra negociar esse IPTU, pra pagar os débitos, né? E aí eles me cobraram juros e tal, eu falei, mas não tem como dar um desconto, não sei o que e tal, chorando, né? E eles disseram que não, que não tinha desconto, que era aquele valor mesmo que eu tinha que pagar e ponto final. Aí eu peguei e falei, meu, tá bom, quero virar o ano aí sem essa dívida. E aí eu fui lá, negociei, parcelando algumas vezes e paguei lá com juros e tudo. Só que no mês seguinte, acho que foi no mês de dezembro, eles começaram a campanha do Refis. O Refis, que é pra você ir lá e negociar, eles tiravam totalmente os juros. Aí eu voltei lá e fui tentar fazer o Refis do meu imóvel, né? Da minha dívida. Eles falaram, não, você já está com seu débito parcelado, não tem como você fazer o Refis. Você não se encaixa no Refis, tá? É só pra débitos que não foram negociados ainda. Ou seja, eu me senti um completo idiota porque eu paguei um baita juros na época, né? Sendo que eu não precisava ter feito isso, né? Então, eu tava pensando nisso. Vale a pena pagar em dia? A gente paga em dia e a gente podia estar ganhando um dinheiro com isso. Ou a gente paga negociado com juros e se ferra do mesmo jeito. Mas, então eu tava pensando nisso, eu falei, meu, eu tenho que fazer um vídeo pra conversar com o pessoal. Então, nesse vídeo de hoje, eu tô com um pouco de medo, tá? Porque a minha cidade é pequena, né? A cidade que eu moro é pequena. E muita gente me conhece. Então, pode ter alguma represália aí de algum político, de prefeitura, de prefeito. Então, eu sinceramente, eu tô com um friozinho na barriga ao gravar esse vídeo, tá? Eu nem tava preparado pra gravar. Do jeito que eu me troquei lá, eu resolvi sair. Tô de bermuda ainda. Então, mas eu precisava fazer um papinho com vocês sobre isso hoje, tá? Vale a pena pagar o seu IPTU em dia? Vale a pena ir na sua cidade? E por que eu tava pensando nisso? Porque todo ano, que é o último ano do mandato do prefeito, por exemplo. Imagina que a eleição, a eleição foi do ano passado, certo? Do 2020, né? Não precisa imaginar. A eleição realmente foi do ano passado. No ano de 2019, o que eles querem fazer? Todos aqueles IPTUs que estão atrasados, o prefeito, ele quer receber aquele dinheiro. Por quê? Porque ele quer fazer obra na cidade, ele quer construir a cidade, ele quer fazer tudo que ele precisa, ele precisa ter recurso pra isso. Então, ele chama todos aqueles que estavam lá atrasados pra negociar. Pra ele receber mais recursos da cidade, dos IPTUs que ele deixou de arrecadar por aí na de implentes, pra receber esses recursos pra fazer lá as obras e tudo que ele precisa fazer na cidade. Pra quê? Pra aparecer pro povo que ele tá trabalhando. Pra quê? Pra conseguir ser reeleito, né? Ou deixar pra um outro prefeito aí as contas em dia ou deixar saudades, né? Então, eu tava sinceramente com friozinho na barriga, mas eu resolvi gravar esse vídeo. Então, espero que vocês gostem da ideia que eu tive aqui, né? Só pra gente refletir, tá? Então, eu sou corretor, né? Eu trabalho com imóvel, então eu recebo um monte de carnê de IPTU. Vou mostrar aqui pra vocês, né? De vários, isso aqui foi só de alguns que eu recebi hoje, né? Algum, tem uns aqui, tem dois, tem um aqui que é meu, o resto é tudo de cliente. Mas, é só pra reflexão, tá? Isso não é uma sugestão que eu vou fazer aqui. É só pra vocês pensarem um pouquinho pra realmente se eu tenho razão ou não, tá? Eu quero que esse vídeo, sinceramente, chegue pra todas as pessoas, só pra eles terem essa informação e, de repente, até conscientiza aí alguns políticos pra fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas que pagam em dia, né? Não só aquele mísero descontinho lá, que eles dão lá de 5% ou 10% se você pagar à vista, tá? Então, eu vou colocar aqui o quadro, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Se ele vai ficar parado, tá? Bom, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui primeiro, né? Beleza, então. Beleza, então tá enquadrado aqui, tá? Imagina que o seu IPTU que você recebeu lá, o seu IPTU, você pague R$1.000 por ano, beleza? Então, R$1.000 por ano. Ele vem lá em 10 parcelas de R$100, né? Em 10 parcelas de R$100 ou R$1.000 à vista. Mas eu vou fazer a conta aqui à vista, só pra você entender, tá? Imagina que você pegou esses R$1.000,00 e ao invés de pagar o seu IPTU, olha o frio que eu tô na barriga agora falar isso. Ao invés de você pagar seu IPTU, você pegou seus R$1.000,00 e investiu, tá? Você investiu o seu dinheiro. Fala, não, não vou pagar meu IPTU em dia. Eu tô pé da vida, eu tô pé da vida com a prefeitura. Eu não vou pagar meu IPTU em dia. Eu vou pegar meu dinheiro, eu vou investir e vou esperar lá o ano do refiz, daqui 4 anos, tá? Então, olha a conta que eu fiz. Imagina que você pegue seus R$1.000,00 agora em 2021 e invista. Se você investir a longo prazo, é fácil você conseguir uma rentabilidade de 10% ao ano, tá? Se você fizer isso, com a rentabilidade de 10% ao ano, tá caindo as coisas aqui. O que que vai acontecer? No final, no final do ano, daqui um ano, você vai ter R$1.000,00... Opa! Que bosta, né? Pera aí. Fazer o serviço bem feito, né? Vamos lá. Se você investir R$1.000,00... Eita, preula, caiu foi tudo aqui. Serviço improvisado é assim. Calma, que a gente chega lá. Até perdi aqui. Então, se você investiu lá seus R$1.000,00, 10% ao ano, depois de um ano, você vai ter R$1.100,00, beleza? Aí, você continuou lá. Chegou o IPTU 2022. O que que você faz? Você investe novamente. Então, vamos lá, pessoal. Agora sim, estamos de volta aqui. Deu uma cortadinha e foi um pequeno acidente, tá? Então, vamos lá. Então, se você pegar em 2022, você investir novamente os seus R$1.000,00, com a rentabilidade de 10% ao ano, no final de 2022, você vai ter R$2.310,00, tá? E a mesma coisa você faz isso em 2023. Reinveste os R$1.000,00. Não estou nem contando que o IPTU pode aumentar, tá, pessoal? Ele pode... Não estou nem contando que o IPTU pode ter um reajuste. Estou contando os R$1.000,00 só, beleza? E aí, em 2023, você faz novamente o aporte lá. Em vez de você pagar o IPTU, você põe lá os R$1.000,00, a 10% ao ano. No final de 2023, você vai ter R$3.641,00. A sua rentabilidade aqui já foi em 10%, 20%, 30%, só que como é juros compostos, é o juros sobre os juros, a seu favor, é óbvio, você já teria R$3.641,00. E quanto que você teria no final de 2024? Novamente, fazendo o aporte aí de R$1.000,00, tá? No final de 2024, você teria R$5.000,00... Vou tomar cuidado aqui para não derrubar. R$5.105,10. Ou seja, você teria R$1.105,00 a mais só de rendimento, só de rentabilidade nesse período. Aí a prefeitura vai lá, te chama para fazer o refiz, você já tem o dinheiro lá investido, você pode tirar aquele dinheiro e pagar de uma vez só, tá? Com isso, você ganha R$1.105,10, tá? Isso é só para te dar um exemplo de como funciona o juros composto, só para te dar um exemplo do que você pode fazer. Não é uma recomendação para você deixar de pagar o IPTU, tá? Cada um faz o que quer da sua vida, mas é só uma ideia, né? De como as coisas funcionam quando estão a seu favor e também contra você, beleza? Então, espero não ter represárias, né? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Uma coisa interessante. Aconteceu esses dias com um amigo meu aqui no escritório, tá? Ele estava com débito, né? E aí ele negociou lá para pagar. Era um débito de um grande banco aí. E ele estava pagando todo mês. Aí ele atrasou. Ele renegociou a dívida e ele atrasou aquela dívida, né? E aí o que aconteceu? O banco ligou para ele para cobrar. Só que eles fizeram uma renegociação da renegociação. E aí a dívida dele que era a princípio lá grande, porque eles vão cobrando juros sobre juros, né? Ele negociou para pagar lá tipo 5 parcelas de R$200,00. Aí ele pagou 2, faltava mais 3 parcelas de R$200,00. Aí o que ele fez? Quando eles ligaram para cobrar, ele falou que estava sem condições no momento e tal. Eles reparcelaram as 3 parcelas que restavam de R$200,00. E ele pagou coisa de R$300,00 e quitou a dívida. Então é assim. Muitas vezes basta ter paciência para renegociar sua dívida. Não faça desesperadamente assim, porque você pode pagar muitos juros para eles, tá? E isso aqui é só para deixar uma ideia para vocês aí, tá? Não é uma recomendação de não pagamento de IPTU, beleza? Mas é uma reflexão para a gente fazer. Aproveita também e assiste os outros vídeos do canal, tá? A gente tem que fazer esse canal crescer, beleza? Chegar para mais pessoas possível. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, tá? E ativa aí o sininho para receber toda vez a notificação quando a gente postar um vídeo novo, tá? Manda esse vídeo para todo mundo aí, vamos estourar, fazer esse vídeo, ser o vídeo mais visto aí do nosso canal, beleza? Conto com você aí para o crescimento do nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Se liga! 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 Obrigado.